Chuvas e temperaturas altas, uma combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E com a chegada do verão, o clima fica ainda mais propício para o mosquito. Então, é bom não descuidar. Lição que esse garoto de 11 anos já sabe de cor. Tem que fechar a caixa d'água, não deixar o lixo jogado na rua, virar as garrafas que estão cheias d'água, ao contrário. E praticamente tem que alertar todo mundo, porque eu acho isso muito sério. Porque minha prima pegou uma vez e o médico disse que só sobreviveu por sorte. O Ministério da Saúde alerta que o combate ao mosquito da dengue deve ser rotina e responsabilidade de todos. Esse marceneiro garante que faz a sua parte. Tudo que não é utilizado aqui, que não tem necessidade, a gente tira fora daqui. Não fica nada para acumular água. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza todos os anos a ação SOS de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós acompanhamos o trabalho da equipe em Riacho Fundo 1, cidade que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Essa moradora acaba de ter um bebê e sabe da importância da prevenção. Derramo a água, não deixo a água parada. E sempre deixando os baldes, sempre com a boca para baixo, para a casa da neném também. Além de entregar um checklist com ações de prevenção contra o mosquito da dengue, os agentes também pedem aos moradores que coloquem do lado de fora das residências todo o lixo que não é recolhido pelo serviço de limpeza. Calhas, que às vezes tem calha solta da casa, vaso sanitário, pias, tanques, máquinas de lavar, né? E também os móveis também de madeira podem jogar, porque muitos não absorvem a água e fica parada em cima. Até saco de cimento. Se você deixar caído no chão, se você deixar no chão, ele não absorve. Geralmente ele não absorve. Fica a água parada e dá larva, pode ter certeza. O Ministério da Saúde orienta que quem vai viajar fique de olho no destino. Há áreas com muita vegetação, tem maior circulação do mosquito. E é importante também tomar alguns cuidados com a casa que vai ficar fechada. Deixar todos os tambores fechadinhos, tampados. Deixar os ralos, que as pessoas esquecem dos ralos dentro de casa. Aquele ralo parado é um criadouro. Então, tampar os ralos. Deixar vaso sanitário fechado, que ele bota no vaso sanitário também. Deixar vaso sanitário fechado, que ele bota no vaso sanitário fechado.